Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mega Interessante! No vídeo de hoje vocês vão conhecer as 10 raças de cães mais antigas da Terra. Vamos lá! Número 10 – Shao Shao O Shao Shao, apesar de ter um nome britânico, pode ter suas origens na China Antiga e na Mongólia, uma vez que sua carne era considerada uma iguaria e seu pelo fofo e espesso era usado em casacos. Mas seu uso principal era para guardar e proteger antigos tempos. E acredita-se que eles começaram a fazer esse trabalho entre 150 e 200 anos antes de Cristo em seu país de origem. Shao Shao são chamados de John Shikwam, que significa cão-leão inchado. Ele é conhecido por sua língua e lábios azuis, uma característica única deles, e sendo principalmente criado para guarda e proteção. Esses cães têm reputação de ser agressivos com pessoas. Eles também são muito temperamentais e não são muito bons com crianças. É bom que a socialização seja cedo e frequente. Isso irá suavizar as tendências agressivas do Shao Shao e ele pode ser um bom cão doméstico. Número 9 – Akita Inu Originalmente um cão de caça do Japão, o Akita foi perfeitamente treinado para correr em jogo de neve e terrenos acidentados nas montanhas do Japão. Eles foram nomeados em homenagem à prefeitura de Akita, no norte do Japão. É definitivamente uma das raças de cães asiáticos mais antigas que conhecemos. Mas exatamente quantos anos tem? Foi possível com base em descobertas arqueológicas recentes, que sugerem um cachorro chamado Matajinu, que se acredita ser o ancestral do Akita. O Akita existiu entre 8.000 e 200 anos antes de Cristo. Bastante tempo, mesmo não sendo realmente criados para isso. Eles são excelentes cães de guarda, bem como costumam afirmar seu domínio sobre estranhos e até mesmo outros cães. Aqui estão, aqui está um fato divertido para vocês. Dois Akitas foram dados a Ellen Keller em 1937, tornando-os os primeiros da raça a chegar em solo norte-americano, dando origem ao Akita-americano, que agora é reconhecido como uma raça distinta. Número 8 – Shar-Pei Outra raça originária da China antiga, o Shar-Pei, é uma raça que se pensava ter sido desenvolvida em 206 anos antes de Cristo, durante a Dinastia Han, devido ao fato de que as estatuetas de argila e a semelhança do cão eram datadas dessa época. E não há como confundir essas estatuetas para outras raças de cães, com suas dobras de pele e rugas facilmente reconhecíveis. O Shar-Pei tem uma aparência muito distinta, embora pareçam protuberâncias preguiçosas de pele. Eles se destacaram por causa de suas excelentes habilidades de caça e pastoreio na China antiga. Companheiro fiel dos fazendeiros que protegem suas terras com gado de predadores e outras ameaças. Nos dias de hoje, no entanto, eles são companheiros perfeitos para as pessoas solteiras ou famílias com filhos mais velhos. Sua natureza independente significa que eles realmente não querem ser incomodados na maior parte do tempo. Portanto, eles não são muito bons com crianças. Número 7. Shiba Inu O Shiba Inu só chegou à América 60 ou mais anos atrás. Mas é definitivamente uma raça antiga. Embora a data exata em que a raça se originou seja desconhecida, muitos especialistas acreditam que eles são ainda mais velhos como raça do que o Akita. É por isso que está classificado um pouco acima nessa lista. Sua aparência adorável os torna bastante populares para animais de estimação atualmente. Mas eles provavelmente foram originalmente criados para caça, como a maioria das raças antigas que citamos. Eles têm muita energia como a maioria dos cães de raça, mas é relativamente mais baixo em comparação com outros da mesma espécie. Número 6. Malamute do Alasca O Malamute do Alasca não é apenas a maior raça de cães de trenó. Eles também são os mais antigos que foram criados pela tribo Malamed, em algum lugar entre 2 mil e 3 mil anos atrás. Eles também são nomeados em homenagem à tribo que foram criados para serem grandes e incrivelmente fortes. E foram usados pela tribo Malamute principalmente para caçar animais grandes e puxar trenós pesados carregados com equipamentos e carne. Eles são tão bons no que foram criados para fazer que eles são muito usados para viajar transportando cargas, movendo objetos grandes ou para trenós recreativos e trenós que ainda retém seu amor pela caça. Porém, foi reduzido para animais menores como coelhos, esquilos e gatos. Malamutes do Alasca também têm uma natureza muito amigável e gostam de estar perto das pessoas, o que os torna excelentes animais de estimação para famílias, mesmo com crianças pequenas. Número 5. Pequines Os pequineses, originalmente criados como cães de companhia para a antiga família imperial chinesa viking, têm sido historicamente reverenciados como segredos na China. De acordo com uma antiga lenda chinesa, suas linhas originais foram reduzidas ao tamanho de uma miniatura pelo Buda. Apenas a família imperial tinha permissão para possuir um e ninguém do contrário. Eles permaneceram desconhecidos para o mundo ocidental até a década de 1860, quando os britânicos os trouxeram de volta da China para a Inglaterra. Até hoje eles são conhecidos por suas qualidades de dignidade e firmeza de leão. Como a antiga criação desses caninos como animais sagrados reais, levou-os a ter uma atitude esnobe semelhante. Eles não parecem gostar nada de crianças, estranhos ou outros animais de estimação. Eles também são extremamente teimosos e difíceis de treinar. Os donos dessa raça irão lhe dizer que você não possui um piquinês. Ele é quem possui você. Número 4. Galdo Afegão O Galgo Afegão, um antigo membro da família Sighthound, foi criado pela primeira vez há milhares de anos por povos nômades no Afeganistão, Paquistão e norte da Índia novamente. É muito difícil identificar a origem exata da raça, mas sua história pode ser rastreada até pelo menos 8 mil anos atrás. Um caçador extremamente habilidoso, o Afegão era usado para derrubar animais grandes e pequenos, incluindo antílopes e talvez até leopardos. Embora muitos especialistas atuais duvidem que os leopardos fossem as presas tradicionais dos Afegãos, Essa raça de cachorro foi trazida pela primeira vez para a Inglaterra em 1800 e foi um dos primeiros a ser exibido em exposições caninas pelo Clube do Canil do Reino Unido. Eles se tornaram populares como animais de estimação e cães de exibição a partir dos anos de 1970. E ainda é muito fácil entender, porque ele é amplamente considerado um dos cães mais bonitos, com suas pelagens esvoaçantes e caudas encaracoladas. Mas eles são cães raivosos e precisam de escovagem diária do pelo, porque seus longos e sedosos pelos se enroscam com muita facilidade. Número 3. Saluki chinês Descobertas recentes fizeram os especialistas considerarem o Saluki como uma das três raças de cães mais antigas por meio de análise de DNA. Salukes são uma das 14 raças que mostraram ser as menos divergentes dos lobos. Também há registros que datam esta raça de 329 anos antes de Cristo no Egito e já em 685 anos antes de Cristo na China. Seu inconfundível perfil esguio os fazem parecer delicados e frágeis. Mas ao contrário, eles são realmente muito fortes e têm uma resistência aparentemente infinita. Eles são cães de raça e foram criados por sua força de velocidade e resistência. Salukes modernos ainda retém muitas dessas características e foram mostradas para perseguir esquilos, cabras, lontras, raposas, coaxinins, cobras e veados. Durante a perseguição, esses cães esguios são conhecidos por atingir velocidades superiores a 48 km por hora. Eles são uma raça que sempre foi conhecida por ser grande, agressiva e extremamente perigosa. Mas muitas pessoas não sabem que eles também são um dos cães mais antigos. Número 2 Mastim tibetano Acredita-se que o Mastim tibetano seja o progenitor de todas as raças de Mastim. O que significa apenas que se o cão for o Mastim, ele terá Mastins tibetanos como parte de sua linhagem. São antigos. Eles também são a única raça de cães que poderia viver predominantemente em altitudes de 4 mil metros. Porque, como o povo tibetano, eles têm as adaptações físicas que os tornam capazes de fazê-lo. Como ter menos hemoglobina no sangue, os ajudam a evitar coágulos e derrames que podem surgir quando o corpo produz glóbulos vermelhos adicionais em um esforço para adquirir mais oxigênio. Em uma altitude maior, este enorme cão fez seu caminho para a América do Tibete, onde foi originalmente usado para proteger ovelhas de predadores como lobos, leopardos e ursos. Sim, você me ouviu direito, esses bad boys de 68 quilos são fortes o suficiente para dissuadir os ursos. Enquanto sua natureza protetora é frequentemente uma coisa boa para ser um cão doméstico, no geral ele não é a melhor escolha para um dono de cachorro. Número 1 – Basenji O Basenji é considerado por muitos especialistas como o cão mais velho do mundo, de acordo com um estudo científico que comparou a análise genômica de 161 espécies de cães atuais. Nesta raça é tão antiga que nem late, mas produz um som de alta frequência. Em qualquer caso, se o Basenji fizer um som, você certamente saberá que é um Basenji. Estima-se que essas origens começaram no continente africano, onde eram usados para encontrar presas, mas sua idade ainda é desconhecida. Está documentado que eles foram dados como um presente ao faraó no Egito Antigo. Suas imagens também foram retratadas em hieróglifos egípcios antigos. Os Basenjis são curiosos e altamente energéticos, requerem muito exercício. Eles são cães altamente ativos que gostam de escalar e não têm problemas para pular uma cerca de arame. Qual desses cachorros que mostramos no vídeo de hoje você acha o mais interessante? Deixe aqui embaixo nos comentários! O vídeo vai ficando por aqui! E se você gostou do conteúdo que trouxemos hoje para você, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!